Boa noite galera, são 5 e 15 da noite, a tarde de noite né, anoitecendo aí já Hoje dia 4 de abril, de que abril velho? Tô louco, 4 de maio né, 2015 Tamo aqui saindo aqui do São José dos Pinhais, próximo de Curitiba, no estado do Paraná Passando aqui pelo contorno leste de São José dos Pinhais, vou pegando aqui é considerado rodovia Rédio Pitecudo No sentido de São Paulo, vamos lá para Rio Claro, interior de São Paulo, pegar Bandeirantes Depois pegar Washington Luiz, passar ali por Santa Gertude, Cordeirópolis Vamos lá para Rio Claro, lá na fábrica da Willport Quero agradecer aí o pessoal que tá vindo aí na comunidade, os novos aí Um abraço ali pro Diego Fernandes, que eu conheci ele hoje ali em Araucária Piazão gente boa, tá fazendo uns cursos aí, tá se aperfeiçoando É isso aí mesmo hein Diego, tem que estudar, fazer curso pra poder se manter no mercado de trabalho Se não fica pra trás Galera, é muito difícil ficar fazendo vídeo aí de salve, salve, salve Na hora que der tempo eu vou fazer uma listinha aí, daí vou mandar um salve pro pessoal que eu não mandei Tá bom? Se não fica meio chato aí, fica toda hora mandando salve, salve Mas é, o vídeo é pra todos vocês aí Eu tô meio, meio gripado, garganta carregado, vocês podem notar que às vezes, dependendo do vídeo que eu faço mais próximo A minha inspiração tá bem ofegante, bem pesada E além do mais, a gente é meio gordo, né, já tem dificuldade pra respirar mesmo Então eu tô com o peito carregado aí E também tá meio ruim aí dele, meio ruim da gripe aí Então, mas é, tamo indo, tem que trabalhar, né, não dá pra deixar a pitec cair Tem que pagar as picanhas no final de semana, senão não vira aí O que mais que eu ia falar pra vocês? Alguém tem o lenço de papel aí? Ai meu nariz Tá tardinho Tomar um chá quente depois Foi tá saindo tarde, rapazinha Essa carga aqui é agendada pra amanhã, pras 14 horas Tive que trocar mais uma peça ali na carreta E agora tem que abastecer, bexigão, regula freio Já era pra tá longe, já Salve, salve, galerinha do YouTube, do Facebook Muito obrigado por você estar acompanhando aí, ó A comunidade aí Sejam bem-vindos, novos membros da comunidade Pessoal aí que fica tentando pôr anúncio aí Pegar carona aí na comunidade aí Pega leve, eu não aprovo não, viu galera Tem que se comunicar comigo via inbox aí, ó E tem que ajudar a pagar a internet, senão não vira não Quem ajuda a pagar a internet não tem problema não Pode anunciar aí à vontade Mas tem uns caras que querem pegar carona aí com link Com outras páginas aí, sem falar nada pra gente aí Daí não vira, daí fica ó Não é por nada É que se não vira uma mistura demais, vira uma salada ali Você não consegue entender nada Um pouco é piada, um pouco já é sacanagem, outro não sei o quê Aí vira uma comunidade muito fora do contexto da... do intuito da página Da comunidade, daí não dá muito certo não Vamos tentar deixar meio filtrado assim pra não virar muita bagunça aí Tem algumas coisas que eu aprovo aí Dependendo que a pessoa se comunica, fala comigo, eu aprovo Mas tem muitos caroneiros aí, muitos caroneiros Sem... vem de picão ali, não curte nada Não comenta nada, não contribui com nada E quer pegar carona, aí não vira, né Nesse horário, segunda-feira, nesse horário é tranquilo pra ir pra São Paulo Porque a maioria do pessoal já subiu, né Subiu ontem à noite, ou subiu pela parte da manhã Então... é um horário mais... já mais tranquilo Eu acho que vou tocar até... até Cajati, por lá mais ou menos Aí amanhã eu toco o resto Tá cedo ainda Eu não consigo batendo aqui Ah, esse aqui que é, pois eu vejo Galera, a respeito daquele vídeo que eu fiz ali Falando caminhão trucada, sabe Existe o caminhão traçado 6x6 Como muita gente falou ali, os caminhões do exército Alguns caminhões de pedreira que puxam pedra em ribanceira Fora de estrada, são traçados 6x6 Aí existe o caminhão traçado 6x4 Que é o caso do meu, né São os dois eixos lá, as quatro lá atrás é traçada E o da frente não Então o caminhão traçado 6x6 É aquele caminhão tipo caminhão do exército Aqueles... é... a gente chamava do exército que é o QT, né Que é o qualquer terreno Então é o 6x6 Agora... daí tem esse caminhão de pedreira Tem uns caminhões em puxa em pedreira Fora de estrada, também são traçados 6x6 Mas isso não significa que esse caminhão meu Caminhão R440 Que ele é um caminhão, ele é 6x4 Ou seja, ele é traçado 6x4 Tem um caminhão que é trucada Outro que é 6x2, entendeu Então existe essa diferença O menino lá, talvez ele tenha se expressado É o... 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 é o Ricardo Talvez ele não saiba ter se expressado de forma correta Ele falou que o meu caminhão, ele era um caminhão trocado com dois diferencial Não deixa de ser também, né É trocado com dois diferencial Mas ele é um caminhão traçado, entendeu Só que ele é um caminhão traçado 6x4 Então o caminhão tem um caminhão traçado que é 6x2... é... é... por 6 E daí ele puxa na roda da frente e puxa nas duas... nas quatro traseiras Esse é a diferença do caminhão 6x6 E 6x4 é o que puxa nas... nas quatro rodas de trás E a da frente é direcional Como o amigo ali falou agora no comentário Então o meu caminhão, ele é um caminhão trocado traçado Só que ele é um caminhão traçado 6x4 Ou seja, as quatro rodas da tração, trabalho tracionada E é da frente livre Agora se é um caminhão traçado 6x6, entendeu Ele seria um caminhão que puxaria nas 6 rodas Ele seria tracionado nas 6 rodas É tipo um Jeep que é 4x4, entendeu Ele puxa nas quatro rodas É o chamado 4x4 Aí você liga lá, ó... Porque o diferencial, ele trabalha com as quatro rodas Então tem esse diferencial aí que eu digo É... 6x4 6x2 É... Que é o trocado, né Que daí ele só puxa em duas rodas Mas são seis eixos É meio... meio assim... Chatinho de falar Mas vamos falar a questão do que o menino falou Então o meu caminhão, ele é trocado e traçado Entendeu Ele falou que o caminhão, é... Pra ser trocado, ele tem que... Pra ele ser traçado Eu teria que puxar na frente Não, ele pode puxar Ele é... não deixa de ser traçado também Só que daí ele vira um 6x6 É um caminhão traçado 6x6 Agora o meu caminhão, ele é um caminhão traçado Ele é 6x4 Entendeu Tem essa diferença Aí tem o 6x2 Que seria, no caso Aquilo que eu falei no vídeo Que é o trocado, né Ele tem seis eixos Mas ele só tem truque numa... Num eixo da tração Aí ele é um 6x2 E assim por cima Agora... Não quer dizer que o fato do caminhão ser 6x4 Não seja traçado Ele é traçado Só que ele é traçado 6x4 Aí tem o 6x6 Que ele é um caminhão traçado 6x6 Correto? Se eu tiver errado Alguém me corrija Mas é mais ou menos isso aí Passando aqui já na perna do posto... Dúlio Já vamos passar ali pelo... O japonês Já estamos aqui Já saindo na... Na rodovia E vamos seguir Valeu galera Boa noite aí Pessoal se comentem entre vocês Perguntem Quem tiver pergunta pra fazer pra mim Pode fazer na comunidade Que tem um monte de gente Que vai ajudar a responder Não precisa fazer diretamente a mim Pode postar lá Que daí tem eu Tem mais três administradores Se for pergunta decente O pessoal vai aprovar E o pessoal responde Não precisa perguntar diretamente pra mim Tem um monte de gente que entende tudo